Oi meus amores, bom dia! Iniciando mais um vídeo pro canal. Acabei de acordar agora, né? Hoje é quinta-feira, feriado. Hoje temos pedreira em casa, né? Que vai começar a nivelar o contrapiso. Então já estão lá de fora ele e meu marido, né? Dando um apoio. Já todo vapor, né? E acaba tá um caos, né? Amanheceu numa bagunça. Que misericórdia! Deixa eu mostrar pra vocês. Situação atual do meu quarto. Hum, tá lindo, né? Maravilhoso! Meu banheiro. Cesto. Sempre daquele jeito, né? Que eu nunca venço esse cesto. A sala, então, nem se fala. O atual da sala. Olha isso, Brasil. Misericórdia. Esse monte de roupa aqui é pra passar? Né? Então eu fui dobrando e coloquei aqui mesmo. A árvore pra montar. Vou ver se eu monto ela hoje, mais a tardezinha. Porém, o vídeo de montagem da árvore vai ser separado desse, né? E por aqui tá assim. Ontem eu fiquei editando vídeo até tarde. Então, aqui ficou. Linda. Continua os enfeitinhos de Natal, né? Vamos ver como é que tá esse dia hoje. Hum, tá com solzinho, mas tá nublado, né? Mas tá calor, gente. Tá um calorzinho bem gostoso. Agora eu vou lá pra cozinha, pra fazer um cafezinho, né? Porque pra começar tem que ter um café, né, gente? Ó, já tá limpando o piso, gente, pra vir jogando a massa, né, de cimento. Ele é muito caprichoso. Pode ver que ele varreu tudinho, que é tudo limpinho. Tô falando um pouquinho baixinho, gente, porque eu fico sem graça. Ó, a Pia hoje amanheceu nessa situação, né? Umas loucinhas pra lavar, mais pouca. Né? Ó, umas guardou. Maria ontem arrumou cozinha à noite pra mim. Só que aí depois eu fui e juntei essa panelinha, essa vasinha. Vou pegar um açúcar aqui e um café, né, gente? Porque senão não tem como fazer café, né? Ó. Acabei de comprar um pãozinho fresquinho, né, pra gente tomar um cafezinho, pedreiro também, né, tomar café. Ai, gente, eu fui filmar ali, né? É... coitada, eu fiquei com dó da moça da padaria. Ela ficou olhando, tipo assim, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que tem alguma coisa de errado aqui, né, que a moça tá filmando? Mas não perguntou nada, né? Aí eu já percebi que ela ficou meio assim, recebiada, né? Aí eu parei de filmar, porque... Às vezes fica achando que a gente tá filmando pra prejudicar alguma coisa assim, né? Prejudicar o trabalho dela, tadinho. Mas podia ter falado depois, né? Mas até que você explica também pras pessoas que você grava pro YouTube, né? Então, deixei quieto. Agora eu deixei lá pra casa, né, o cafezinho já tá pronto. Agora é só dar um cafezinho mesmo, juntar aquela bagunça. E já começar a preparar o almoço, vou ver se eu passo um pouco de roupa, né? Hoje eu só vou mesmo juntar as bagunças da casa, nem vou fazer muita coisa que eu preciso passar roupa. Olha só, gente, vai começar a nivelar o piso, né? E aí E aí Tá difícil aí? Não faço, não é? Esse aqui é o ar, o que você tá fazendo? A mamuleta, né? Como é que é? Mas aí fala, é pra nivelar o contrapiso? Pra vir o piso? Massa seca pra receber o piso, né? Pra nivelar o contrapiso. Corrigiu o que, bem? Aí a massa tem que ser mais sequinha, gente. Com bastante cimento. Aqui foi demarcando a altura que vai ficar, ó. Esse pontinho. Ó. Gente, o almocinho já tá prontinho. Hoje é um almocinho bem rapidez mesmo. Fijão. Franguinho ao molho. Uma saladinha. Vamos ver como é que tá a obra aqui, gente. Ó. Tá agarrado. É, põe braçada nisso aí, hein? Coitado do meu marido, tá trabalhando daqui a pouco, gente. Tá agarrado. Vai parar só pra almoçar e trabalhar. Ó. Deixa eu desfaltar o almoço pros homens, né? Que é meu marido e o pedreiro. Aí tá almoçando lá na porta da sala. Já lavei roupa, ó. Agora só falta colocar a mesa no varal, né? Deixa eu mostrar direitinho aqui agora, mais à vontade pra ver como é que tá ficando. Ai, gente, bom demais, né? Olha só. Tava no rio. Pós-almoço, né, gente? O marido já saiu pra trabalhar. Já ajudou o pedreiro no que ele pôde, né? A gente também já tá quase finalizando o dia de hoje, né? E eu agora que comecei a passar umas roupinhas. Isso aqui é só um montinho dos três que eu tenho ali. Gente, eu tenho roupa demais. Misericórdia. Mas eu vou passar esse tantinho aqui, ó. E daqui a pouco eu quero estar montando a árvore de Natal, né? Porque a Maria já tá doida pra gente estar montando, né? E tô aproveitando, assistindo uns videozinhos aqui. E é isso, né? Cortina. Tô aqui garrando, ó, né? Na roupa. Assistindo o vídeo da Bruna. Dobrei o tapete, porque então passa pra lá, pra cá, né? Pra evitar de estar sujando. A baguncinha continua ainda. Aqui tá a roupinha, né? E meu quarto tá organizado. O banheiro também. A cozinha Maria tá arrumando pra mim. Porque eu preciso passar roupa, né? Então, assim, ela me ajuda bastante. Então, né, gente? Hoje já é sábado, né? Tô aqui editando uns videos, né? Pra tá liberando pra vocês. Vou mostrar um pouquinho, né? Como que tá o andamento da minha pequena obra aqui em casa. Né? E Maria tá dando um tapo hoje na cozinha pra mim. Né? E é isso. Agora eu vou lá mostrar. Ó, gente. Situação atual da minha cozinha. A Maria hoje tá me dando uma força, né? Bem, enquanto a Aninha trabalha, edita de lá. Beleza? Ó, tá vendo? Ah, Jesus. Ó, a loucinha pra guardar. Ele lava e a Maria depois vem cá e guarda, né? Que que você tá achando da obra, Bem? Conta pras meninas, pras meninos. São pernas longas ali que tá com menos vidas. Ó, mas é desse jeito. Aqui, quando é mosca, é pernas longas e assim vai. Que que você acha? Tá gostando? Ficou satisfeito? Da obra, nossa pequena obra. O balão engraçado, ele vai pra casa, hein? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Ó, hoje ele teve que sair mais cedo, né? A Opud deixou nesse ponto, né? Quinta-feira ele jogou todo o contrapiso, até lá naquela cerquinha, né? Contrapiso não, né? Nivelou, mas acaba que foi o contrapiso, porque ficou bem grosso. Uma massa bem forte. Aí, hoje ele começou a sentar os pisos, ó. Então, amanhã ele volta, amanhã, domingo ele volta pra tá finalizando. E a gente vai colocar piso só até ali mesmo, aonde que finaliza também o telhado. Porque depois, pode pisar aqui um pouquinho, Bem? No meio, não, 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 não. Ah, já foi. No meio da terça. Tá, tô pisando pra gente, não. Porque tá vendo essa parede aqui, gente? Sem rebocar, é meu quarto, né? Então, o que que acontece? Ainda tem que fazer laje, né? Jogar laje, telhado. Se a gente colocasse piso até lá na frente, depois, quando fosse mexer nessa parte aqui do quarto, ia montar andanha em cima do piso. Então, ia tá correndo o risco de quebrar. Então, a gente resolveu fazer só até aqui mesmo, né? Já ajuda demais. E, porque também, né, dinheiro não tá fácil, né, gente? Pra gente tá colocando piso, pra depois saber que vai quebrar e ter que fazer o serviço novamente, né? E não fica muito legal. Mas só de ter jogado esse contrapiso novo aqui também, gente. Nossa, já ajudou demais a conta. Ficou muito bom. Né? Já tô muito satisfeita. Ai, que delícia. É bom demais, né? Aí, semana que vem, marido já... Já vou ver se eu coloco a minha máquina aqui. Quero ver... Eu tô à procura de um tanque pequeno pra mim tá colocando aqui. Porém, é só mesmo por um tempo. Que eu quero ver se eu coloco mesmo. É uma pia de granito aqui, sabe? É, e assim vai. Conforme Deus vai providenciando, a gente vai fazendo, né, gente? Mas eu tô muito satisfeita. Olha a claridade. Né, Bem? Tô pisando no meio da pressa. Tô pisando. Rejunta bem direitinho, tá bem? Nossa, amei a cor desse rejunte. Que era rejunte preto, né? A casa nunca mais. Você lembra bem que na outra casa a gente colocava tudo preto? Hã? Ah, fica com uma aparência feia. Só que rejunte, claro, também. A gente tem que cuidar, né? Porque se também ele encarne, a gente acabou. Mas eu prefiro mais clarinho. Quando o piso é claro. Gente, vou finalizando o vídeo por aqui, né? Só quis mesmo manter vocês atualizados aqui da Vida Real da Aninha, né? Tô muito feliz. Graças a Deus. E conforme as coisas foram acontecendo, a gente vai gravando e vai mostrando, né? Agora depois o próximo vai ser o vídeo já da finalização do piso, né? E da faxina, né, gente? Porque eu já tô doidinha pra ver isso tudo faxinado, tudo limpinho, né? Aí sim a gente vai ver como que ficou, né? E é isso. Beijo, beijo, beijo. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo.